A produção, o trabalho da contemporaneidade, representa muito mais do que um instrumento para a sobrevivência. É um meio para a obtenção de uma vida digna e tem um papel central para a inserção do indivíduo na sociedade, uma vez que a atividade igual se dedica a produzir o seu processo de identidade. Na sociedade como vivemos, alcançar o trabalho útil é a tarefa difícil para manter-se nela, em sinônimo de submeter a pressão de produção exagerada do conhecimento inatengível, e significa ter subornar cargas de trabalho acima do limite da tolerância fiscal e mental, ou prestar serviço para ambientes degradantes. O ambiente de trabalho sustentável consiste em um direito fundamental, e reflete para a forma favorável da saúde física e mental e social do indivíduo. É, portanto, um elemento fundamental para o aumento da produtividade da empresa e qualidade de vida. No contexto da evolução da relação do trabalho, o que se almeja na maximização da produção por lucros, por meio de exploração, é irrestrita a mão de obra, surge o direito do trabalho. Sua finalidade foi tutelar o atributo novo significado com as relações de trabalho, visando oferecer trabalhos não só de renda, mas assim de tudo da dignidade e qualidade de vida. Dessa forma, para alcançar tal objetivo, foram necessárias uma série de mudanças, dentre elas o zelo e a proteção por vida e o ambiente de trabalho. E neste cenário de trabalho, com atividade desempenhada apenas para garantia de sobrevivência, transforma-se em um provedor de realização subjetiva. O presente artigo analisa o ambiente de trabalho saudável como pressuposto à vida de qualidade. Para tanto, utilizou-se um método dedutivo de pesquisa bibliográfica e legislativa para discorrer sobre a superfarmacia do direito à vida e a importância. A vida de qualidade é alicerce dos demais direitos fundamentais. O tema da vida de qualidade detém um conceito maior e amplo, e por isso diversas definições do dicionário. Por exemplo, significa a vida com um conjunto de hábitos e costumes de alguém, de maneira de viver, de reuniões daquilo que diferencia um corpo vivo do morto. No âmbito da filosofia Aristóteles, a vida é aquilo pela qual um ser se nutre, cresce e perece por si mesmo. O ordenamento jurídico brasileiro, por sua vez, está previsto no artigo 5º do capítulo da Constituição Federal, de 1988, que descreve compreendido o direito de ser morto, ou melhor, o direito à comunicação da vida. Também é o direito de uma existência digna. O artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, o qual o Brasil é signatário, que diz que toda pessoa tem o direito que respeite a sua vida, e nesse direito deve ser proteger pela legal, em geral, desde o momento da sua concepção. Ninguém pode ser privado da vida habilitariamente. Além dessas outras definições, de semelhantes, de certo que a vida é o bem, é precioso o ser humano, e por isso o direito à vida consiste no alicerce dos demais direitos estabelecidos pela Constituição, não limite-se em estar vivo, mas também em garantia da dignidade humana. Quanto ao caráter universal, assim como os demais direitos humanos, a vida consiste em um direito garantido a todos os indivíduos, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, independente do gênero, co-etnia, classe, social ou nacionalidade. É um direito inato, e para tê-lo basta nascer com a vida. A vida protegida na Constituição é a vida humana, mas por isso a vida humana é vivida com dignidade. A vida é bem mais preciosa da pessoa humana, somente quem a tem pode exercer os seus direitos. Logo, o direito à vida é pressuposto para um exercício de direitos fundamentais e protegidos por ordenamento jurídico no país. No capítulo 5º da Constituição Federal, apresenta o volto de exemplificativos de direitos fundamentais e basilares do ser humano, sendo posicionados na seguinte ordem, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É imperioso afirmar que a efetiva absoluta do direito fundamental à vida será alcançada, se assegurada a dignidade humana fundamental para a República Federativa do Brasil. Para tanto, é imprescindível a concentralização de outros direitos também considerados essenciais da existência. Diante disso, Fachin aponta, o direito à vida é o primeiro direito fundamentais constitucionalmente anunciados. E é logicamente que o direito proprietário pôs a condição de todos os direitos fundamentais. O conteúdo jurídico objeto de proteção do bem da vida humana implica na formação incontornável do reconhecimento do dever da proteção do direito à vida. Quer quanto o conteúdo de extensão, quer quanto as formas de meios de efetiva a ação do dever. Os direitos fundamentais à saúde e ao trabalho estão fundamentalmente unidos pelo direito à vida. Nesse sentido, o STF reconhecer o direito à saúde representa, consequentemente, a Constituição Federal desassociada ao direito à vida. O que se fez um trabalho durante a sua emissoração da relevância social e, em particular, aos cidadãos da Constituição Federal de 1988. Dê-la devida importância para consagrar no artigo 1 da sua República Federativa do Brasil que se fundamenta aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Destarte o seu artigo 170 capítulo este outro exemplo do reconhecimento do dado trabalho quando proclama a ordem da economia econômica fundada para a valorização do trabalho humano e que, por fim, assegurar todas as exigências dignas. Ademais, de acordo com Sebastião G. Oliveira, o trabalho e o trabalho de saúde são pilares básicos de direito à vida. Se não, vejamos, o primeiro fundamento do direito ao homem, consagrado em todas as declarações internacionais de direito à vida, suporta a existência do gosto dos demais direitos. Entretanto, não basta declarar direito à vida sem assegurar os seus pilares básicos de sustentação, o trabalho e a saúde. Portanto, não há dúvida que o direito à vida consiste no mais básico de todos os direitos humanos. É um verdadeiro pré-requisito da existência dos demais direitos consagrados à Carta Magna. Por isso, os direitos humanos são sagrados. No entanto, para que tal direito seja efetivado na sua totalidade, a continuação da vida é uma existência digna e é necessária a concretização de outros direitos tidos como pilares da existência humana, como a saúde e o trabalho. A importância do meio ambiente no trabalho saudável. Com o desenvolvimento das sociedades a que referimos ao período anterior do surgimento de novas trabalhistas, o trabalho tornou-se a moeda de troca, vazio sem valor objetivo, no sentido do trabalhador uma vez, e o resultado da atividade passou a ser a propriedade de outra, o que significa a subordinação incompleta e definitiva do trabalho. ao capital, neste tratamento injusto do trabalhador, em cação ao objetivo de lucro da empresa, em detrimento da dignidade humana, os direitos de garantia, suas habilidades laborais, entre os autores Guilton Gatia Costa e Marcos Paulo Santos Beine, e contribui para a denominação de dobro social. Isso se dá porque o mercado capital dita as regras e as pessoas precisam assumir os seus postos de processo. Caso contrário, recorre a riscos de não resistirem à pressão da concorrência. No período da Revolução Industrial, profundas transformações ocorreram no processo produtivo. A produção totalmente manual deu a sua mani-ma-qui-no-fatura. Isso quer dizer que a máquina passou a ser a protagonista da produção. De fato, causou grandes impactos na vida dos trabalhadores, uma vez que qualquer poder poderia manejar a máquina. Dessa forma, não era mais necessário um trabalhador com habilidades manuais específicas e resultados, assim, dos salários extremamente baixos. Para sobreviver à classe trabalhadora, passou a realizar serviços de trocas da própria subsistência. Sobre as próximas condições de trabalho em jornadas extremamente longas, em casos que chegavam a ser 16 horas no trabalho até o limite do esforço, o trabalho, além de extremamente cansativo, era muito perigoso, pois não havia que proteger os trabalhadores, como treinamentos ou fornecimento de EPIs, equipamentos e proteção individuais. Por isso, doenças e acidentes eram comuns. Sérgio Pinto Matins relata que era uma situação do meio ambiente e do trabalho neste período. O trabalhador prestava serviços em condições insalubres, sujeito a incêndios, explosões e intoxicação, por gases e mudações, desmoronamentos, prestadores de serviços de baixos salários e sujeitos a várias horas de trabalho, além de oito. Ocorriam muitos acidentes do trabalho, além de várias doenças decorrentes dos gases da poeira e do trabalho no local, enxado principalmente de tuberculose, asma e pneumonia. Trabalhavam direto e indiretamente em Minas, praticamente toda a família, o pai, a mãe, filhos e todos os filhos. Eram efeitos quando contratos verbais, vitilaticínios, quanto ao trabalhador pudesse prestar serviços, aplicando a verdadeira servidão de gestos de trabalhadores, eram comparados e vendidos aos seus filhos. Os trabalhadores ficam sujeitos a multas que absorviam o seu salário. Nesse cenário de extrema exploração de dignidade humana, em direitos fundamentais trabalhistas, não passam de ideologia. Os proprietários almejavam a maximização da produção dos lucros, por meio da exploração irrestrita da mão de obra. No entanto, foi em meio deste favor de precárias condições de trabalho, os trabalhadores chegaram à conclusão que precisaram começar a lutar os seus direitos. Assim, as relações de trabalhadores tiveram em ser tuteladas, visando fornecer ao trabalhador não só renda, mas, acima de tudo, dignidade e qualidade de vida. Passa, portanto, a haver um intervencionismo do Estado, principalmente para realizar o bem-estar social e melhorando a condição do trabalho. O trabalhador passa a ser protegido juridicamente e economicamente. Isso afirma Glatt e o Falk. A legislação do trabalho deve assegurar a prioridade jurídica do empregador, em razão pela inferioridade econômica. A lei passa a estabelecer normas mínimas sobre as condições de trabalho que devem ser respeitadas pelo empregador. O direito de trabalho é, portanto, consequência deste sistema, ratificou as distorções econômicas sociais e impôs a civilidade e a relação de poder e dinâmica econômica que criou no âmbito da sociedade civil, em especial nas empresas. Os autores Martins Granzo, Mariano, sei lá quem, defenderam a existência de gases de fase da revolução do trabalho, seja de formação intensificada e consolidação da economia. A primeira fase, denominada formação compreendida no período de 1802 a 1848, foi marcada para as normas editadas que visaram basicamente reduzir a violência brutal da supra-exploração empresarial sobre mulheres e menores. A fase de intensificação corresponde ao período de 1848 a 1890. Destaca-se principalmente pela criação do Ministério do Trabalho. Na terceira fase, chamada de consolidação, buscou-se a intervenção estatal de relações laborais e foram estabelecidas regras mínimas para o trabalho. Com o término da Primeira Guerra Mundial, iniciou-se a quarta e última fase, denominada Autonomia do Direito do Trabalho, cujo marco inicial foi a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O direito do trabalho não apenas serviu para o sistema econômico defagrado na Revolução Industrial do século XIX da Inglaterra. Na verdade, ele fixou controles nesse sistema. Conferiram uma certa medida de civilidade, inclusive buscando eliminar as formas mais perversas de utilização de formas de trabalho da economia. No ano de 1919, foi o ponto de partida para a defesa do direito à proteção da criação do OIT, cujo preâmbulo expressa o seguinte, a proteção dos trabalhadores contra as molestias graves profissionais e dos acidentes de trabalho. Ademais, em 1808, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, que reforçou os preceitos definidos por OIT neste momento de evolução dos direitos que puderam se destacar como assuntos entrelaçados à proteção do trabalhador e à preocupação com o meio ambiente em geral, consagrando o direito institucional, o meio que está inserido no artigo 225, capítulo da Constituição Federal, de 1988. A sua preservação é o dívida do Estado e da sociedade de forma de proteção e promoção de dignidade humana, se não vejamos. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe o poder público, controlar a produção de mercadização e emprego de técnicas, de métodos e substâncias que comprometem o risco para a vida, a qualidade de vida no ambiente. Dentre quatro objetivos estratégicos da OIT, a promoção da justiça e do trabalho decente, destaca-se a definição da promoção de normas e princípios de direitos fundamentais do trabalho. Desse modo, o seu surgimento da OIT instituiu inúmeras convenções que tratam a respeito da saúde do trabalhador. Relata no meio laboral. Dentre elas, destaca-se as convenções do vigor de ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se a contaminação do ar, ruídos e vibrações, o propósito interviram e limitar riscos profissionais provenientes dessas contaminações de lugar de trabalho. Para a OIT, a contaminação por meio de trabalho, por gases, vapores, insumos e poeiras, o problema era mais grave da indústria e não é limitado à área da empresa, sendo ameaça para toda a população, que consiste nas proximidades. A Convenção de 55, em vigor de ordenamento jurídico brasileiro desde 1993, estabelece que é obrigatório empregadores garantir os locais de trabalho, os maquinários, equipamentos e operações e processos que estiverem sob controle. São seguros que envolvem risco a alguma segurança e saúde dos trabalhadores. já na Convenção de 1961, em vigor de ordenamento jurídico brasileiro, desde 1991, prevê que várias práticas devem ser desempenhadas pelas empresas visando um ambiente de trabalho seguro. Não comprometida a saúde dos trabalhadores, e assim expressa o seu artigo, sem prejuízo de responsabilidade de cada empregador a respeito da saúde e da segurança dos trabalhadores na empresa, e tendo devida contra a necessidade da participação dos trabalhadores na matéria de segurança de saúde e trabalho. Os serviços de saúde devem assegurar as funções desde as seguintes, que sejam adequadas e ajustadas aos riscos das empresas com relação à saúde e trabalho. Identificar e avaliar os riscos para a saúde presentes aos locais de trabalho. Vigiar fatores do meio do trabalho nas práticas de trabalho em que possam afetar a saúde dos trabalhadores, inclusive nas instalações sanitárias e cantinas da área de habitação, sempre com esses equipamentos, sejam fornecidos pelo empregador. Prestar assessoria quanto ao planejamento e organização do trabalho, inclusive sobre a concepção dos locais de trabalho, na escolha de manutenção e estar das máquinas e dos equipamentos, bem como sobre o material utilizado no trabalho. participar da elaboração do programa e da melhoria das práticas de trabalho, bem como todos os testes e avaliação dos novos equipamentos. O que conhece o que concerne aos aspectos da saúde. Prestar assessoria nas áreas de saúde e da segurança e da higiene do trabalho, da ergonomia e também conhece equipamentos de proteção individual coletiva. Acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho, promover a adaptação do trabalho aos trabalhadores, contribuir para medidas da readaptação profissional, colaborar na difusão de formação na formação de educadores, mas na área de saúde, de engenho e do trabalho bem como na economia. Organizar serviços de primeiros socorros e emergência, participar da análise de acidentes de trabalho e doenças profissionais. A emissão da OIT promove um trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade e qualidade e dignidade. Dessa forma, observa-se que a normativa existente sobre a preservação de saúde do trabalhador também leva à consideração a boa saúde do ambiente de trabalho, por ser tratado no local onde o indivíduo passa a maior parte da sua vida. Além disso, a situação da saúde do trabalhador afeta diretamente a qualidade do serviço e desempenho da empresa. Em questão, novamente, os funcionários felizes e saudáveis são produtivos e proativos, por isso, as cooperações, sejam eles de grande ou pequeno, porte, devem investir em ideias e soluções inovadoras que visam um ambiente de trabalho sádio, manter o ambiente livre e insalubridade de perigo, fornece seus IPIs aos funcionários disponibilidades de treinamento para manuseio do maquinário e algumas alternativas basilares para o desenvolvimento do trabalho em condições favoráveis para o trabalhador e a empresa de maneira discórdia. Algumas mudanças já no processo como artigos em ambientes insalubres que já foram modificados por locais limpos, higiênicos e saudáveis. Os funcionários de produção trocam dos famosos macacões com roupas brancas e substituição por todo maquinário antigo por novos e mais mecanizados que protegem a vida dos funcionários dos acidentes de trabalho. Esse novo universo de grandes cooperações que no futuro próximo serão exigências médias de pequenas empresas nacionais. destaque se comparados à época da revolução industrial os ambientes laborais estão adequados às normas que visam um ambiente de trabalho saudável em prol de uma proteção e dignidade dos trabalhadores. Assim, o melhoramento técnico estrutural do fazer e também em sendo incorporado aos ambientes laborais pode ser considerado por um instrumento de prevenção e controle da saúde e prover o bem-estar dos trabalhadores. Se não vejamos, posteriormente, o movimento de higienização do trabalho em que foi a preocupação governamental em vários campos do saneamento básico, asfaltamento, fechamento de córregos também em empresas e locais caros, secos e temporais saudáveis. Houve uma reestruturação do conceito de lazer antes da ligação à ansiedade e caracterizar característicamente negativa ao trabalho de um trabalhador. Agora, chamando de qualidade de vida do trabalhador, pois o descanso e o repouso são privilégios ao lazer e ele pode ser analisado à luz da qualidade de vida na empresa. Hoje, o lazer criou uma dimensão que o senso comum que pensa que é algo sem uma ligação direta com as cooperações industriais. Mas o passado próximo, o lazer foi parte desse processo, a qualidade de vida e a preocupação com o do trabalhador. O que profere a diminuição do estresse físico, percebeu-se que era necessário repouso e descanso, pois um dia de estar ponte de trabalho. Na sociedade atual, alguns trabalhadores tornaram-se atividades tediosas, monótonas e cansativas, levando o indivíduo a viver e produzir, descarregando a sua energia mental e física. O trabalhador deixou de ser. A maneira do homem conversa sexualizar e criar e comunicar depende e deixou de ser assim um contorno do meio para um tempo de dinheiro. Neste contexto, o lazer corresponde ao tempo livre, ou melhor, ao tempo liberado quaisquer obrigações. A válvula de escape do estresse diário, menciona a relevância do lazer e da vida individual em um prazer de nível físico e mental psíquico, uma vez que tem o momento de descanso na ajuda e tem maior conveniência social e familiar, ademais ajudando para recuperar fisicamente a próxima jornada laboral que levantamos o trabalho do sã. Ademais, ademais. de acordo com os autores, o fazer consiste no direito fundamental do ser humano. Se não, vejamos, ao destacar um direito comum de sucesso social e formando parte para os desfeitos fundamentais da segunda dimensão, isso sugere que a visão humanística é isso, deixando de lado uma ideia isoladamente contra e tal, embora o estágio atual seja de direito conceitual do lazer, de forma ainda pensada como pensada muito como mera liberação do tempo livre, tempo não produtivo como negação do trabalho, esquecendo-se da concepção subjetiva original. Dessa forma, busca-se fazer uma forma de salvação não só do indivíduo de trabalhar, mas de todos os humanos do século XXI. Também deposita-se ao lazer do peso. Uma alternativa para curar a sociedade atual doente devido à rotina estressante à produção exagerada. Não obstante todos os esforços da geração em geração da solução dos efeitos negativos da jornada de trabalho. Agora, o novo desafio do século é a gestão de recursos humanos na preocupação da vida na empresa e como esse estresse psíquico para muitos está na efemidade da modernidade. O trabalho considerando as necessidades de uma sociedade de um instrumento potencial para causar felicidade, satisfação e dignidade. No entanto, assim produzir o prazer também pode se tornar um fato gerador de sofrimento e traumas para o ser humano. As tensões do cotidiano somadas no ambiente laboral degradando a jornada de trabalho exaustiva podem ocasionar muito mais do que um simples estresse e irritação. Podem gerar doenças psíquicas graves. Não que se forem diagnosticadas e devidamente tratadas tornam-se verdadeiros documentos do indivíduo. Tormentos ao indivíduo. Chevenato relata alguns dos efeitos dessa doença. As consequências humanas do estresse inclusive incluem a sociedade da depressão angústia e várias consequências físicas e várias consequências físicas e estúdios gástricos cardiovasculares. Dores de cabeça, nervosos acidentes em certos em certos casos envolvem abusos de drogas alineação 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 e redução de relações interpessoais. conto por sua vez em defender a onda de crises psíquicas e decorrente de um aumento de desencadeador específico para ele na década de 90 foi responsável por toda essa carga negativa devido à pressão da superprodução ocorrida nesta época e que transformou o ritmo de vida pessoal. Em dia entre a qualificação do trabalho e a desqualificação condições oferecidas de execução dessa forma as tarefas e métodos de serviços são previstos como obstáculos de difícil recuperação do trabalhador. Segundo as pesquisas apresentadas recentemente nas revistas de jornais do Brasil foi o segundo país do ranking de aumento de produtividade da década de 90. Essa revolução transformou a vida de pessoas com grandes centros urbanos estabelecendo o ritmo de vida considerada alucinante com o excesso de horas de trabalho e uma pressão excessiva para serem cada vez mais produtivas. Ao lado do profissional passou portanto a ser a fase predominante do ser humano que se se sentiu forçado a ser superprofissional e para tanto não poupava esforço pela jornada de trabalho acima de 12 horas diárias. O efeito das tarefas e métodos do trabalho que podem ser elevadas com as faces negativas de uma rotina do indivíduo por essa atitude de transformar toda a disposição do esgotamento em todo seu otimismo e angústia com ameaça e a perspectiva gerada da pessoa sobre a vida acrescenta e demanda do tempo na rotina para conciliar as diversas obrigações do dia a dia seja em casa ou no trabalho sobrecarregando o indivíduo o indivíduo atendido considerável desgastes da utilização das reservas da energia física e mental comprometendo assim fisicamente ou fisicamente a saúde de acordo com ervas no mundo do trabalho que chamamos a partir de agora o sistema do poder de moedas e as pessoas que agem sempre de forma de manter no poder do cargo da função e por isso manter trapaceia o englobe do sapo e principalmente submetida por toda a sua regressão trocando por uma solução propaganda sim um obrigado para oferecer envolve sempre e ciente para a relação do mecanismo típico para a evolução social que leva ao estresse e psíquico ervas surgem ações comunicativas como forma de atenuar o estresse uma vez que a redução do estresse psíquico está diretamente relacionada a mudança da perspectiva de uma empresa profissional em que devemos manter reagir estratégico e valorizar e agir como um comunicativo no entanto muitas vezes o serviço depende do andamento de outros setores internos da mesma instituição e por isso existem outras inúmeras formas de atenuar efeitos negativos da jornada de trabalho já que foram incorporados em algumas empresas e obtiveram resultados satisfatórios vejamos alguns desses exemplos a flexibilidade do horário ou possibilidade de trabalho na casa se aproxima de ambientes menores estressando e convivendo com a família e valorizando funcionários perleigos que alimentam a discórdia e a desconfiança do companheiro funcionários estes que ampliam a ação estratégica de promover espaços coletivos onde a vida do empregador possa participar criando outros vínculos além do burocrático do espaço comunicativo da empresa como clube para os funcionários ou festas as pequenas pausas durante o trabalho e as atividades não dirigidas têm uma relação satia com os funcionários tratando-os com respeito de dignidade minimizar a hierarquia dos cargos figurativos e por uma política clara na empresa com os direitos de deveres do trabalhador e do empregado com efeitos do domicílio pensando nas incapacidades e consequências da enfermidade do trabalho decorrente ao estresse não se deve prosperar isto é não resume simplesmente ao fato que o ser humano é uma máquina mas um ser humano adotado de razão sentimento ambições e necessidade por isso é fundamental cada profissional ter a consciência do limite físico e mental dependendo do cargo que ocupa a mudança de alguns hábitos da rotina do trabalho como a inclusão e de atividades estratégicas que fornecem um bom relacionamento entre a própria equipe de trabalho flexibilidade jornada e o respeito dos integrantes e as rotinas de proteção de saúde pela empresa coopera para o ambiente de trabalho saudável conforme já dito contudo reflete de forma significativa os resultados produtivos da empresa e na vida dos trabalhadores faz portanto citar é anunciado 39 resultantes da primeira jornada do direito material processual da justiça do trabalho o qual diz que é dever do empregador e do tomador de serviços relar por um ambiente de trabalho saudável também por um ponto de vista saudável e mental cobrindo de práticas tenentes ou hábitos de gerar danos na natureza moral ou emocional aos seus trabalhadores passíveis à indenização não resta dúvidas para a situação do ambiente laboral reflete diretamente no trabalho mas em todos os aspectos da vida do trabalhador e por isso a obediência de normas de proteção e segurança da empresa bem como a implementação de dinâmicas de concessão relativos à aproximação da família e do trabalho do bom relacionamento dentro dos ambientes de trabalho medidas que refletem positivamente da saúde física e mental terceiro o meio ambiente de trabalho é um direito fundamental na seleção anterior é possível analisar que a situação do ambiente de trabalho interfere diretamente em todos os âmbitos da vida da pessoa contudo surge a seguinte questão o meio ambiente de trabalho saudável é um direito fundamental se faz necessário apresentar a definição do meio ambiente de acordo com dos santos é um conjunto de bens que reage a todas essas formas e por isso está interligado em partes para interligar suas obras na lei 6.938 barra 2 8 e 1 por sua vez define o artigo terceiro inciso 1 que o é mediente é um conjunto de condições de leis influências alterações interações físicas químicas biológicas que permite abrigar e reage a vida de todas as formas seguindo esta linha de raciocínio se faz necessário citar o entendimento do fiolilo rodrigues o direito do meio ambiente é pressuposto o exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem em vez do sentido de direito do objeto do direito ambiental somente aquele que possui vida e nada mais tem qualidade de vida e terão condições exercitarem os demais direitos humanos antes de compreendidos os direitos sociais da personalidade e política do ser humano o texto constitucional de 1988 inovou a consagração e a proteção do meio ambiente inserido nele o meio ambiente do trabalho em que promove a proteção do meio ambiente do trabalho a tutela e o direito a vida e a dignidade humana do trabalhador para constituir o direito fundamental inerente às formas de segurança do trabalho o direito do meio ambiente do trabalho saudável merece uma proteção ativa do poder público bem como a sociedade nessa forma estabelece o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 artigo 225 tem como direito o meio ambiente ecologicamente equilibrado bem como bem vem o uso do como presencial da sadia qualidade da vida impondo-se do poder público e a coletividade do dever defendê-lo e preservá-lo para o presente de futuras gerações vale destacar também que no artigo 20 da Constituição Federal qual dispõe de competência do sistema único de saúde colaborada para a proteção do meio ambiente nele compreendido do trabalhador portanto de acordo com com o entendimento do artigo de super citados é imperioso afirmar que o que o trabalhador está inserido em um meio ambiente geral dessa forma não há como se falar da qualidade da vida se não houve qualidade de trabalho nem se pode atingir um meio ambiente equilibrado sustentável ignorando aspectos do meio ambiente do trabalhador cumpre ressaltar que o trabalhador ou o indivíduo em geral passa por parte da sua vida e por esse motivo o ambiente laboral é tudo que compreende e influencia diretamente ao estilo de vida em relação à família do humor e principalmente à vida física e mental social do trabalhador desse motivo o trabalhador tem direito a um ambiente de trabalho saudável no sentido de proteção e direito à proteção dessa forma a Constituição Federal de 1988 elevou o direito do meio ambiente de trabalho saudável para um patamar de direito fundamental visando garantir o trabalho da saúde integrada física respeitando assim a dignidade humana com respeito indissociável do meio ambiente do trabalho caracteriza o direito fundamental à medida que é indispensável para alcance do direito à vida e qualidade assim sendo respeito ao meio ambiente do trabalho reflete-se diretamente ao excesso e aos direitos fundamentais da pessoa humana a vida desse modo não há equívoco em dizer que o meio ambiente do trabalho saudável consiste num direito fundamental a qualidade de vida nas sessões anteriores analisou-se que a qualidade de vida é o excesso dos demais direitos fundamentais e que se implica apenas para estar vivo mas também tem a garantia e dignidade para tanto imprescindível na conscientização do direito à saúde do trabalho considerando os pilares de existência humana indissociáveis ao direito do meio ambiente e do trabalho saudável observa-se que o conceito de qualidade de vida é subjetivo pois depende do olhar da avaliação particular para cada um por isso é necessário adotar a perspectiva de um paradigma de complexo do mundo que se expressa em relações entre o homem a natureza e o ambiente que o cerca dessa forma é possível fazer a qualidade que está a vida diretamente relacionada de maneira com as pessoas que vivem e se sentem e compreender no seu cotidiano por isso a saúde física emocional psicológica e social da situação econômica do lazer do trabalho e do crescimento individual são os múltiplos fatores que influenciam diretamente a sua promoção pois a qualidade de vida consiste na noção eminente e humana que tem como a proximidade de grau de satisfação encontrando a sua vida familiar amorosa e social ambiental e a própria sua estética existencial pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considere o seu padrão de conforto e bem-estar por termos abrange muitos significados que refletem conhecimentos das experiências e valores dos indivíduos coletivamente para que se reportam variadas épocas e espaços históricos e diferentes sendo portanto uma conjunção social com marca de relatividade cultural de acordo com esses autores a qualidade de vida está intimamente relacionada com o padrão que conflonto do bem-estado do indivíduo possuindo além do mais das experiências e valores de conhecimento que possui que possui são constituídos históricos sociais que marcam a sua vida consequentemente a percepção subjetiva segundo Barbosa não não é pois existe conceito único e definido sobre a qualidade da vida mas que se pode estabelecer elementos para pensar nessa noção enquanto o fruto de indicadores ou esferas objetivas sociais subjetivas a partir da concepção de sujeitos que constroem o seu meio dessa forma é possível chegar à conclusão que a qualidade de vida não é o resultado de equilíbrio das esferas subjetivas no sentido de objetiva de indivíduos de ambas que entrelaçam ou seja esferas que repetem involuntariamente a outra ademais o ambiente que o cerco indivíduo está diretamente relacionado a sua qualidade de vida isto é o que preleciona Almeida e R. Marques ao que dizem do fato de boa qualidade da vida dependente da preservação do sujeito para se tornar existir biológico na sua social sendo dependente de suas ações do ambiente em que eu cerca os mesmos autores explicam da esfera subjetiva que está relacionada às condições materiais e que consiste na concepção que os indivíduos têm sua própria vida ligada a valores e materiais ou melhor emocionais como amor felicidade solidariedade intenção social realização pessoal entre outros se não vejamos na análise de qualidade sobre um aspecto de subjetivo também leva em conta as questões de ordem concreta porém considera variáveis históricas sociais culturais e interpretação individual sobre as conclusões bem materiais e serviços dos sujeitos não busca a caracterização dos níveis de vida apenas sobre os dados objetivos relaciona dos fatos subjetivos e emocionais expectativas possibilidades dos indivíduos de grupo em relação às suas relações e concepções de fatores que tem como a própria vida considerando inclusive em questões imensuráveis como prazer felicidade angústia e tristeza por outro lado tende-se aos pontos de vistas classificados como concretos que buscam a percepção e compreensão da realidade pautada dos elementos materiais e qualitativa quantificatíveis que podem ser controladas e alteradas pela própria ação humana são fatores como alimentação moradia acesso à saúde emprego saneamento básico educação transporte ou seja necessidade de garantia de sobrevivência de próprias sociedades contemporâneas diante disso destaca-se que a qualidade de vida é o resultado do equilíbrio das esferas subjetivas e objetivas do indivíduo ademais da seção 2 desse artigo a importância do meio ambiente do trabalho saudável restou confirmado da situação do ambiente laboral que reflete todos os âmbitos da vida do trabalhador logo um ambiente de trabalho saudável reflete positivamente as esferas subjetivas do indivíduo ressaltando a realização do profissional de segurança e felicidade é portanto que portanto em qualidade de vida por outro lado o ambiente confituoso e insalubre ou qualquer outro motivo de não satisfação dos anseios do trabalhador repercutirá nas esferas objetivas desse texto e restará negativa o que pressupõe no comprometimento da qualidade de vida considerações finais é possível compreender a conscientização do direito à vida em sua totalidade dependendo na efetivação da dignidade humana em que está consequentemente desassociável com outros direitos fundamentais que o seja da saúde do trabalho como o desenvolvimento social das relações de trabalho que tiveram a ser tuteladas por isso surge o direito do trabalhador cuja normativa concentrou-se na defesa dos direitos da dignidade ou da qualidade de vida dos trabalhadores e a ONU implementam diversas normas sobre as garantias do direito da proteção de classe trabalhadora as quais consideram os elementos imprescindíveis tanto na saúde e no ambiente laboral se o trabalho for exercido no ambiente degradante a probabilidade que o trabalho desencadeia enfermidades e com esse estresse físico e químico a observância das normas de proteção de segurança pela empresa bem como a implementação de dinâmicas e concessões de intervalos a aproximação da família com o trabalhador e o bom senso do relacionamento dentro do ambiente são algumas alternativas que proporcionam um ambiente laboral saudável que beneficia a saúde do trabalhador a análise indica uma situação de ambiente de trabalho que reflete diretamente da saúde do trabalhador afetando positivamente ou negativamente todos os aspectos de vida bem como a qualidade de serviço prestado tem qualidade de vida de dizer que as esferas subjetivas ou sentimental o objetivo do indivíduo estão em equilíbrio uma vez que uma esfera reflete voluntariamente ou outra ademais a qualidade de vida do indivíduo está vinculada ao meio ambiente que o cerca portanto se tratar do local do indivíduo em geral passa a maior parte da sua vida útil e é possível constar que o ambiente trabalha pressuposto para fundamentar a vida com ou sem qualidade e é possível despedir um despedir um despedir despedir Obrigado.